Vai, quando cantar a moça e começa, vem, calma aí, vai Vou de quatro rebolando, vou de quatro rebolando Bota, não bota, não bota, não bota, 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 bota Salve tropinha, o vídeo de hoje vai ser eu tirando um x1zinho com meu namorado, né? Me cabala E aí, mano, lembrando que eu não joguei PVP hoje Então eu tô meio ruinzinha, né? Nossa, ele tá aqui, ó Fala um ar pra você ver Ah, toma Ele tá puta Você pode liberar, por favor? A última eu liberei Tá, tá, vai Que porra Tapinha Que sacana Ai, rolei, meu Deus Fudeu Já foi Esqueça tudo Pera aí, mano Oxi Minha senha Oxi Entendi Eu odeio liberar, eu fico toda bugada, véi Porra, não tô gostando desse resultado, não Toma, não rola, daí, vai Filha da puta Oh, qual foi? Fica aberto já, mano Qual foi? Tomei Quem abre no pixel, o que, véi? Pare de ficar chorando, rapaz, vá Mentira Toma aí, vai Abre no pixel É? Entendi O tema ficou meio tenso aqui Ai, ó iver Ai, gente Eu vou ver o reload Ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai 5x5 Ela não vai fazer isso, né, mano Terminei Que porra é essa, mano Para, véi, de me beijar, mano Opa aí, véi Para de chorar, cara Que chorar o quê, véi? Tu fica jogando que não é um bestalhado Não falou que tava jogando? Sério? Não, começou a encostar a mira perto de mim, véi Cadê você, mano? Ai, meu Deus Nossa Ai Ah, véi Vocês são ruins, vocês são tapetes lá porque eu sou merda Vocês são ruins, lixo Matei mais um, matei mais um do Jaga, matei mais um Bora Ah, se joga no outro lado, né Meu Deus, socorro Tá vendo? Eu não gosto de liberar, fica radito, véi Olha, olha, o bumbum é correndo Opa aí, véi Pera aí, véi Porra Vem, amor Um beijo aí, ó Tá rolando aí, mano Nossa Meu Deus, cara Que pinadeira Mano Olha ele como fica com a cabecinha dele Meu Deus Rolei fofo Rolei 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 Ah Babalu Matendo rola Caralho, meu budaco deu 3 minutos, moça Agora, agora, tchau, tá, amor Vai, amor Se você rolar, só Rolei Assim não, assim não, assim não, socorro Rolei, rolei Vem cá, dá um beijinho Vem cá Credo, 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 credo Vem cá 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 Vem cá